Acha que é a primeira vez que apontam uma arma pra minha cabeça? Você tá me atrasando. E eu odeio me atrasar. Ah, olha só. A dona desconhecida ligando de novo. E por que você acha que a desconhecida é mulher? É só um palpite. Tá bom, pai. É o transportador? Cadê a encomenda? Mas o que é isso? Pisa. Todas fora do carro agora. Ninguém vai sair do carro agora. Dirige. Coloque em cima. Talvez a gente trabalhe junto de novo. Não vamos nos principais. O Banco Mediterrâneo já tinha sido roubado. Mas nunca desse jeito. O motorista é conhecido como transportador. Vamos fazer ele pagar. Será que eu posso ajudar? Olá, Frank. Quem tá falando? Você e suas amigas pegaram uma coisa minha. E eu peguei uma coisa sua. Te dou 12 horas pra achar seu pai antes que eu o mate. Eu tô nessa por sua causa e meu pai também. Me leva até o Karazoff. Tem outro jeito? Na verdade, não. Ele tá vindo. Vamos precisar de mais homens. 5, 4, 3, 2, 1 Carga Explosiva O Legado Por que demorou? Tive que colocar dois bebês pra dormir. Estreia em breve. Tive que colocar dois bebês pra dormir.